Naquela caminhada arriba, naquele momento, vinha um homem e disse Jairo, não te esturba, maestro, porque a tua filha já é morta É interessante, porque Jesus poteva já haver apurado aquela bobina, ainda lontano Mas, quando o capo do sinagoga, Lui, invitou a casa sua, aleluia Jesus, não lhe nega mais um invito a casa sua Quando tu, oh, aleluia, quando tu invita, Lui, entra na casa minha Entra na minha casa, Lui, entra na tua casa Lui, não é a tua história Ele anetizaram que Lui andava lá Porque quando Lui arriva lá, Lui atonto Lê pessoa importa, lê pessoa falsa, lê pessoa que era ali Fazendo um coto, olhando sai a Jairo Mas não vou levar a ver dele na vitória de Jairo De Jairo Porque Jesus arriva, dite na Bíblia que Lourão sonava E a Bíblia dite que Jesus dite este tudo Porque Lourão e Bambina Quando Lui arriva, Lourão no dedo, uma bebida e morta E Jesus responde, não, a Bambina dorme E Lourão rídevano Guarda, tudo aquilo que gritam de Jesus Jesus não esqueça Dito onde Jesus vai via Aleluia Jesus não é da esquecer E Jesus mete fora E dite, esci, esci E é interessante Que que era o momento ali Lourou a foto solo Quando que era no íntimo Tiago, Giovanni e Pietro É interessante Existe um momento na nossa vida Que Jesus não faz para que a multitude lhe venda Para que a tua ventina de casa venda Não faz lhe coisa Para que lhe abra o dedo Jesus fala a coisa prima Tanto em volta em privado O milagro entra tanto em volta em privado Sabe por que Dite na Bíblia Até em março de Jesus E genitore de Colabambina E Pedro, Giacomo e Giovanni Magalho na multitude Não era um coro preparado Para ver nele Tio, que que é deva Aleluia E Jesus vai ali E dite com a Bíblia Alça-te E ressuscita-te com a Bíblia Oh glória